Vai galera, vai galera, explode sadia, sadia, sadia Toma, toma, nossa Steve Vilão, 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 todo mundo Vilão Cadê, cadê o Xandinho? Toma Xandinho Toma aqui, toma Aqui ó, cadê ele? Steve bate no Xandinho, Steve bate no Xandinho Lourinho Vai, 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 vai Bate nele, bate nele Pega ele na porrada, vai, vai, vai Pega ele, Steve Pega ele, pega ele Seu nerd Brincadeira, brincadeira Ô Xandinho, Xandinho, Xandinho Meu, Xandinho vai roubar o carro Perdeu Perdeu Xandinho, não pode roubar o carro Xandinho É do mal Carro do meu pai, cara É do pai dele Ferro Galera, a gente ta fazendo Bora roubar nós quatro Bora roubar ladrão NÃO Esteve A gente não é ladrão A gente não é ladrão A gente não é ladrão, não pode roubar, é melhor explodir Cadê o Xandinho, vai lá, vai, ô Xandinho Xandinho, Xandinho, aqui, que que a gente vai brincar hoje, cara Pega, pega ladrão Ah, cara Eu to triste já O que você ta triste, Xandinho? Melancólico O que que é óbvio, Xandinho? Você ta triste, mano? Do meu pai, agora, caciga, irmão O carro do teu pai, cara? O pai dele vai brincar com ele O máximo que meu pai vai te dar é uma chibatada com esse bastão aqui, mano Olha o que eu sei fazer, ó Olha como eu tenho poder Ai, meu abdominal é forte Deixa eu ver, deixa eu ver Quer ver o abdominal é forte O robôzinho Palhaço Ai, tá bom O que que a gente vai fazer hoje? A gente já explodiu muitas coisas hoje É verdade, então Eu acho que seria legal a gente fazer uma brincadeira tipo Sei lá, pique polícia ladrão Olha os caras ali Os bombeiros, os bombeiros Ei, ideia, ideia, ideia 10 reais pra quem conseguir Trazer aquele extintor do bombeiro, cara Oh tio, tio Me empresta esse extintor, tio Ai, não vai botar Não, tio Pega o extintor, pega o extintor Esse bombeiro era bandido, ele era bandido Ai Tá bom, tá bom São tudo vilão, vilão, vilão Eles eram vilão, eles eram vilão, tu viu? Gente, gente, gente Eu vi esse Jesus, aquele bombeiro ali Com o Homem-Aranha Eles estavam batalhando, o Homem-Aranha estava derrotando o bombeiro Então bora acabar com o trabalho dele Toma Toma Isso é pelo Homem-Aranha, seu vagabundo É pelo Homem-Aranha Vai, Xandinho O que você tinha dito? Olha só Eu ouvi uma história Há um tempo atrás Que eu não sei, vocês são meio cagãozinhos Filão, não tenho medo não Pode falar, Xandinho Senta aí, que lá vem a história Vão vai, eu vou sentar aqui Pai, tô sentado Vai, Xandinho Vai, Xandinho Olha só Cara, o que aconteceu foi que Tá ligado? A mina lá do lado de casa Aquela gata Aquela gata lá, mano É, aquela gata lá Que beijou o Steve O primo do pai dela contou que o Homem-Aranha Cara, ele tá sugando o cérebro das crianças aqui da cidade Meu Deus Meu Deus, eu não acredito Ele peidou Ele peidou Caraca Tá bom O Xandinho O Steve, o moleque tá falando aqui Que o Homem-Aranha Que o Homem-Aranha tá comendo o cérebro dos outros Calma aí, Xandinho Fica rápido e fala com o meu amiguinho Oi, o Steve O que, o que, o que? Cadê ele? Eu caí Falou do prédio Oxi Esse Xandinho, mano Esse Xandinho, ele chegou agora aí, ó Ali E tal A gente conheceu Moleque de gente boa e tal, mano Mas não acho que ele é me lesado não Falando que o Homem-Aranha come cérebro dos outros Cara, o Homem-Aranha não é superior O Homem-Aranha é um herói É, ele é herói Ele protege as pessoas Ele não come cérebro Eu acho que ele tá confundindo com o Venom Será? Eu acho que ele não é superior Tá, mas é melhor a gente ficar Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, Steve Aproveitar que ele tá com o cagaço do Homem-Aranha, cara Ele tá com medo do Homem-Aranha Eu acho que nós poderíamos trollar ele Eu sei, eu sei, eu sei Eu posso pegar e vestir a roupa do Homem-Aranha do meu amigo lá Boa, boa, boa Pega aquela roupa do Homem-Aranha que tem o enchimento O Homem-Aranha Não, não, não O Homem-Aranha de verdade Ele vai querer comer cérebro Não, 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 não Eu tenho uma bazuca, Homem-Aranha Toma, toma Toma, Homem-Aranha Corre, corre, corre Corre, corre O Homem-Aranha é comedor de cérebros Eu tenho que comer cérebros, Steve Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ele tá vindo atrás da gente O que a gente vai fazer? Eu não sei, gente Tem que dar a fuga Tem que dar a fuga Rouba o carro, rouba o carro Sai, sai do carro Ai, cara, por causa da polícia, Steve Vai, 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 vai Cadê o Homem-Aranha? Volta lá, volta lá Vou voltar O Homem-Aranha sumiu, mano Cadê o Homem-Aranha? Caraca, velho Ele sumiu? Será que era o comedor de cérebros mesmo? Eu também levei muito susto Mas, cara Não tem algo a ver com o Xandinho Olha ele ali Olha ele ali Ele tá ali em cima, tá ali em cima Homem-Aranha Engraçado Peguei ele Ele tá fugindo agora Eu vou dar uma arma de choque nele Quer ver? Deixa eu só pegar esse Homem-Aranha Que tá tentando trollar a gente Tá aqui, tá aqui, tá aqui Toma Acabei com o Homem-Aranha Acabei com o Homem-Aranha Pera aí, pera aí Cadê ele? Ali Deve tá morto, deve tá morto Não, não, não Ele entrou no prédio, ele entrou no prédio Ele entrou no prédio Vai, pega ele, pega ele, pega ele Vai, vai, vai Vem cá Tá preso, tá preso no nome da lei Tá preso Abaixa, abaixa, abaixa Homem-Aranha Toma Volta aqui, ele tá fugindo Ele ficou mudo Caramba, Steve O moleque O Homem-Aranha do nada Ele meteu fuga Ele tava aqui com a gente Vamos ter que procurar ele agora E era o Homem-Aranha mesmo Ele tava aguentando todas as explosões Sim, era o Homem-Aranha de verdade Ou é uma pessoa que tava disfarçada E a gente matou Não é possível Tem um moleque aqui, cara Um moleque Um moleque pálido Peraí, peraí, peraí Se você olhar bem Parece o Xandinho Parece o Xandinho Parece o Xandinho Nossa, ele tá todo carbonado O que que ele tá acontecendo com o Xandinho? O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha com o cérebro dele O Homem-Aranha com o cérebro dele É o Xandinho O Homem-Aranha come o cérebro de crianças Ele comeu o cérebro do Xandinho O Homem-Aranha O Homem-Aranha Virou Minion Virou Minion Toma Virou Minion Virou Minion Ah, ele virou Minion Olha ele, ele tá me dando dedo no meio Xandinho, para disso Xandinho O Xandinho ficou maluco O Steve, a gente vai ter que levar ele pro hospital Vem cá, vamo pegar um carro aqui Pegar o Samu Pegar o Samu, o Steve Vamo levar ele pro hospital Vem, 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 Xandinho Ai, caramba Tirei essa merda O Steve, cadê o Steve? Entra aí, Steve Peraí, tô entrando, tô entrando no Samu Tô entrando no Samu Ai, o que que é isso? O que que é isso? Entra aí, entra aí O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha Ele tava dentro da ambulância Ele tava dentro da ambulância Entra aí, entra aí O Homem-Aranha, o que é isso? O Homem-Aranha, o Homem-Aranha Eu acho que é só a roupa É só a roupa do Homem-Aranha, gente É só a roupa Ah, é só o traje Mas peraí Mete o pé, mete o pé Mas essa história é eu Ah Como é que o traje tava dentro da ambulância? É, eu não sei Peraí Será que são bobitas... Não, era eu trollando vocês de Homem-Aranha, cara Mas realmente História é do... Verdade Ah Era o que? Era eu trollando vocês Que eu virei o Homem-Aranha Mas saiu o sangue dessa roupa Toma aqui, Xandinho Seu miserável Pega o Xandinho Pega o Xandinho Pega o Xandinho Pega o Xandinho Trolador Ele fica trollado Vai Xandinho, volta aqui já Vamos pegar o Xandinho Ele trollou, a gente virou Homem-Aranha A gente ficou mais preocupado Xandinho Isso não é brincadeira que se faz Pior que ele ficou todo carbonado Estive todo quebrado aí, ó Toma 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 Xandinho Toma Xandinho Toma Xandinho Toma Xandinho Toma Xandinho Toma Tá ficando a noite E eu vou ter que ir pra casa Tá, eu também vou ter que ir pra casa, gente Valeu Ô Xandinho Tamo junto Filha da Mãe Galera Até a próxima aventura Valeu Falou E fui Show, mano Varda total Tchau 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 Tchau